Vem em mim Dodd-Ram Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio Mulherada trans, eu quero ouvir cada vez mais Vem em mim Dodd-Ram, porque tu senta se oitenta Mulherada louca, Israel Nova, Israel Venta Vem em mim Dodd-Ram, porque tu senta se oitenta Mulherada louca, Israel Nova, Israel Venta Já não faz muito tempo que eu andava a pé Não pegava nem gripe, muito menos mulher Só pegava poeira, não olhavam pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio Mulherada trans, eu quero ouvir cada vez mais Vem em mim Dodd-Ram, porque tu senta se oitenta Mulherada louca, Israel Nova, Israel Venta Vem em mim Dodd-Ram, porque tu senta se oitenta Mulherada louca, Israel Nova, Israel Venta Vem em mim Dodd-Ram, porque tu senta se oitenta Mulherada louca, Israel Nova, Israel Venta Vem em mim Dodd-Ram, porque tu senta se oitenta Mulherada louca, Israel Nova, Israel Venta Amor